Na cidade de Guaiães, a polícia militar apreendeu 30 pedras de craque, 6 munições calibre 380, uma de 9mm, um simulacro, uma nota de 1 dólar e cerca de 2.100 reais. Os militares avistaram um indivíduo com características idênticas às da denúncia recebida, o qual havia acabado de sair de um bar, local onde existem várias denúncias de tráfico de drogas, segundo a PM. De imediato, foi realizada a abordagem do suspeito, tendo apreendido uma pedra de craque com ele. Ele disse para a polícia que comprou essa quantidade de entorpecente das mãos de um idoso. Obrigado.